Neste vídeo vamos falar sobre a utilização e modificação de objetos primitivos. Quando iniciamos qualquer projeto de modulação tridimensional, normalmente teremos que começar por ter alguns elementos aqui na nossa cena para podermos começar a modelar. E um dos mecanismos mais frequentes é começar a nossa modulação por primitivas. O que são basicamente os primitivos ou objetos primitivos? São objetos, como é o caso do cubo, que nós aqui já vimos no vídeo anterior, a partir do qual nós depois podemos começar a fazer alterações no sentido de atingir o resultado que pretendemos. Imaginem que, por exemplo, nós queríamos que o nosso cubo se transformasse depois, por exemplo, numa placa de madeira, por exemplo. Nós podemos muito facilmente fazer essas alterações. Eu vou apenas mostrar a título de exemplo e depois vou explicar como é que eu faço. Se eu aqui quiser alterar este tipo de aspecto, reparem como eu rapidamente passo o meu cubo a um paralelipípedo muito semelhante a uma tábua, ok? De madeira, por exemplo, ou uma placa. Ou se eu quiser alargar um bocadinho mais, posso fazê-lo aqui e temos aqui uma espécie de um chão, ok? Ou de um soalho. Ora, de uma forma genérica, o que nós fazemos? Quando vamos começar a modelar, uma das principais funções que nós fazemos, ou uma das principais atitudes que tomamos, é normalmente começar por colocar uma primitiva. Ora, por defeito, no cinema 4D, à semelhança do que acontece com as outras aplicações de modelação 3D, existem já as principais primitivas que nós conhecemos. Genericamente estou a falar do cubo, do cone, do cilindro, temos também os planos, temos aqui tubos, ok? Reparem, se eu adicionar um tubo, tem aqui já uma perfuração no seu centro. E reparem, eu vou aqui pressionar a tecla 1, ou a tecla 3, neste caso, e vou rodar, e vamos verificar ali que temos a possibilidade de ver o que é que existe ali no nosso objeto. Eu não referi aqui no vídeo anterior, mas posso também referi-lo. Nós temos outra forma de navegar com a nossa câmera, que neste caso é utilizando a tecla Alt e o mouse. Se eu pressionar a tecla Alt e carregar no botão do meio do mouse, eu vou fazer o Pan. Portanto, vamos estar aqui a fazer exatamente o mesmo que faz, esta tecla daqui, ou então pressionando o 1 e fazendo isto. Se eu pressionar a tecla Alt e pressionar o botão esquerdo do rato, vamos estar a fazer a orbital, ok? A rodar em torno do objeto. E se eu pressionar a tecla Alt e pressionar a tecla do rato, a tecla direita, eu vou afastar e aproximar. Portanto, temos estas três opções, utilizar estas teclas daqui, utilizar a tecla 1, 2 ou 3 para fazer Pan, a rodagem e também a aproximação, neste caso, o Pan, aproximação e rodagem, 1, 2 e 3, ou então a tecla Alt com o botão do meio do rato para fazer o Pan, com o botão esquerdo do rato para fazer a orbital, e com o botão direito do rato, pressionando Alt para fazer a aproximação. Está feita aqui esta ressalva. Ora, o que acontece, então, genericamente, é o seguinte. Eu, normalmente, para começar a modelar qualquer objeto, tenho que começar por uma primitiva. Existem outras formas de começarmos a modelar. Iremos ter ocasião de as ver, nomeadamente através da utilização de splines, ok? Ou, então, utilizando linhas e depois, a partir das linhas, começar a construir os nossos objetos. Fica um pouco mais para a frente, mas, normalmente, o nosso ponto de partida é um cubo. Um cubo, ou uma destas quaisquer primitivas que aqui estão. Pode ser, também, uma esfera. Ora, por defeito, para que eu veja, não só o aspecto do meu volume, mas, também, as linhas que o compõem, eu tenho, por opção, normalmente, vir sempre a Display e alterar aqui para Growlade Shading Lines. Para, assim, poder ver, não só o aspecto volumoso do meu objeto, mas, também, as linhas que o compõem. Estas linhas vão definir cada uma das superfícies, que, normalmente, são superfícies que têm quatro lados, ok? São quadrados, basicamente, ou, então, retângulos, para ser mais preciso. Ora, o que acontece, de uma forma genérica, é o seguinte. Quando nós colocamos uma primitiva na nossa cena, ela é, sistematicamente, adicionada naquilo que nós designamos pelo centro. Eu vou apagar, aqui, esta primitiva, e o centro da nossa cena é aquele que está aqui, identificado com estes eixos, verde, vermelho e azul, ok? Ora, são os eixos que estão na coordenada 0,0,0. O que quer dizer que, mesmo que eu faça aqui um pan da minha câmera para este lado, se eu clicar aqui no cubo, o cubo vai ser adicionado sempre ali, posicionado centralmente naquele espaço. Reparem nas coordenadas daquele local central. Ora, o que acontece aqui, genericamente, é o seguinte. Eu, sempre que adiciono aqui um elemento, neste caso, uma primitiva, vou ter aqui a apresentação daquilo que se designa pelo gizmo, que eu já mostrei no vídeo anterior como é que nós podemos alterar em termos de dimensões. Neste caso, indo aqui a Mode, e selecionar aqui View Settings, e podemos, aqui, ampliar um bocadinho, e aqui no espaço do View, temos aqui o Axis Scale. E se nós diminuirmos ligeiramente, aqui, por exemplo, para 70, o que vai acontecer é que o nosso gizmo vai ficar ligeiramente inferior, ok? Reparem, então, o que é que acontece quando eu vou aqui View Settings, se eu for alterando, o nosso gizmo vai aumentando ou diminuindo. Por defeito, eu deixo sempre ficar em 100, não há qualquer problema, ok? Ora, o nosso gizmo tem aqui várias propriedades importantes. Ele tem várias setas, cada uma delas correspondente a cada um dos diferentes eixos. O que quer dizer que, se eu agarrar aqui, nesta seta, que agora está branco, porque apenas com a aproximação do meu cursor, eu vou aqui afastar um bocadinho mais, ok? Apenas com a aproximação do meu cursor do mouse dessa seta, ela vai ficar branca. Significa isto que, se eu agora fizer um clique e estiver permanentemente a carregar, eu posso movimentar o meu objeto no eixo vertical, ok? O mesmo acontece para o eixo horizontal na escala do X, ou então a seta azul para movimentar na profundidade, ok? Sempre que eu rodo em volta do meu objeto, este gizmo, desde que o objeto esteja selecionado, vai ser apresentado. E neste caso concreto, o facto de eu mudar aqui para esta posição, vai me permitir continuar a modificar a posição do meu objeto desta forma. Estes pequenos espaços que aqui aparecem, reparem qual é o objetivo que têm. Neste caso concreto, eu aqui apenas movimento no eixo azul. Mas se eu selecionar aqui, eu vou simultaneamente poder movimentar nos dois eixos aqui, ok? Se eu agarrar aqui e movimentar, vou movimentar sempre nestes dois eixos, mas nunca vou movimentar neste eixo vermelho. Apenas no verde e no azul, movimentando desta forma. A forma mais comum de utilizar é movimentar em cada eixo concreto, ok? Isto acontece para cada um destes diferentes eixos. No caso dos elementos primitivos, o que acontece é o seguinte. Eu, para centrar aqui, pressionei a tecla H, isto é, vão aqui mostrar, eu vou aqui afastar, mas tenho aqui este cubo selecionado. Se eu pressionar a tecla H, vai automaticamente a câmera ser reposicionada no sentido de mostrar o meu objeto, ok? para não perder aqui a minha orientação. Chamo a atenção também para um outro aspecto que pode acontecer com alguma frequência. Nestas fases iniciais em que não estamos habituados. Imaginem que nós estamos aqui a rodar tudo isto e às páginas tantas temos aqui isto tudo invertido e já não sabemos o que acabamos de fazer para voltar ao inicial. Muitas das vezes até vamos andar aqui a tentar experimentar a ver se conseguimos obter uma posição semelhante à inicial. Bom, nós temos uma forma muito simples de corrigir este problema que é a seguinte. Estamos neste caso aqui com a nossa vista invertida. Temos aqui os eixos até virados ao contrário e tudo. Queremos voltar a uma visão normal. Então fazemos simplesmente isto. Vamos aqui à câmera passamos temporariamente para, por exemplo, para paralela e depois voltamos à câmera e colocamos em perspectiva. E automaticamente temos aqui a nossa visualização novamente normalizada. Neste momento então o que nós temos na nossa cena é um cubo. Ora, para que nós possamos selecionar o objeto sobre o qual queremos atuar nós temos duas formas. Ou clicamos diretamente no objeto quando temos uma cena com poucos elementos é fácil mas quando temos uma cena com bastantes elementos diferentes pode ser mais difícil. Então para isso podemos recorrer aqui ao painel de objetos onde todos os nossos objetos vão estar identificados. Neste caso bastará clicar por cima do cubo e vamos ter a possibilidade de o selecionar dentro da nossa cena. Existem várias formas de nós podermos alterar o aspecto do nosso cubo. Neste caso imaginemos que nós queremos alterá-lo para um paralelo epípodo à semelhança daquilo que eu fiz inicialmente neste vídeo. Neste caso se eu quiser posso utilizar estes manipuladores. Neste caso este manipulador que aqui está é o manipulador que eu vou aqui aproximar para ver que é o manipulador da altura e se eu agarrar aqui neste botão e o arrastar ele vai fazer aqui esta compressão e reparem que aqui os valores vão sendo alterados. Mas eu já vou chamar a atenção para este painel e para este também. E isto funciona para cada um dos eixos. Neste caso eu posso aqui na altura na profundidade também e posso aqui também na largura. Posso inclusive aqui encurtar isto tudo de forma a que não tenha qualquer espessura ou qualquer largura neste caso. Muito bem. Vimos aqui também que os elementos estão a ser alterados aqui diretamente neste nosso quadro. eu vou apagar este cubo vou voltar a criar um para apagar o cubo bastará selecioná-lo e pressionar a tecla delete. Vamos aqui pressionar novamente para criar um novo cubo e vou pressionar a tecla H para centrar exatamente aqui o nosso cubo. O que acontece é o seguinte nós temos aqui este painel do nosso objeto e temos aqui a possibilidade de alterar a sua posição. se eu colocar aqui por exemplo 10 centímetros e pressionar a tecla enter o que vai acontecer é que ele deslocou-se ligeiramente para a esquerda. Obviamente que se eu colocar aqui 100 e fazer aqui apply ou pressionar a tecla enter ele vai-se deslocar mais para a esquerda. Posso também fazer estas alterações utilizando estas teclas que aqui estão. No entanto reparem como elas não têm efetivamente logo uma representação imediata. Apenas quando eu fizer apply é que as alterações vão ser efetuadas. Ora eu posso então movimentar aqui e reparem como rapidamente o meu x vai sendo ali alterado. Reparem como ele está a ser alterado. Para valores positivos ou negativos. Se eu quiser regressar à origem vou simplesmente selecionar aqui o texto colocar aqui 0 clicar em apply e automaticamente o meu o meu cubo volta à sua origem. Quando o cubo estiver na origem 0, 0, 0 é a origem exatamente onde ele estava inicialmente. Se eu acidentalmente movimentar o meu cubo nos três eixos isto é agarrei nele e movimentei-o reparem que os valores aqui ficaram todos alterados. Para isso bastará aqui colocar 0 0 e 0 e clicar em apply e o objeto vai regressar à sua origem. Então reparem aqui no que diz respeito ao size e depois temos também o rotation. No size nós temos 200 cm por 200 por 200 significa que virtualmente este cubo tem 2 metros de lado. Vamos imaginar que nós queremos reduzir o nosso cubo. Sendo um cubo nós podemos fazer simplesmente o seguinte se eu quiser colocar o cubo com metade do tamanho bastará para isso colocar aqui um dos seus lados com 100. Não preciso de alterar nos outros todos especificamente porque estamos a falar ainda de um objeto primitivo isto é um objeto em bruto. quando eu fizer aqui apply o que vai acontecer é que todos os lados vão ser colocados a 100. Ora no entanto temos uma forma de alterar as características do cubo porque imaginem que eu queria um paralelipípedo portanto algo mais com este aspecto mas queria alterar diretamente aqui nos valores reparem alterou aqui para 300. Ok vamos experimentar a colocar aqui 300 e vamos fazer apply. O que vai acontecer é que o cubo vai ser aumentado em todas as suas dimensões. Ora neste caso concreto eu vou fazer aqui Ctrl Z para voltar ao 100 mas reparem o que é que acontece se eu quiser aqui neste painel pelo facto de estar o cubo selecionado temos aqui o painel do objeto temos aqui informações básicas etc etc e temos aqui este painel do objeto que tem as propriedades do objeto e temos aqui o size XYZ se eu fizer a alteração aqui neste size reparem como ele já está a atualizar ali diretamente e neste caso concreto ao contrário do que acontece aqui neste espaço eu posso alterar o tamanho diferente para cada uma das dimensões posso colocar aqui 100 pressionar a tecla Tab colocar aqui 50 pressionar a tecla Tab e colocar aqui 20 e depois entra e tenho a minha primitiva alterada portanto temos aqui duas diferenças substanciais que é a utilização deste painel que não nos permite fazer este tipo de resultado pese embora o facto de agora já estar ali atualizado e agora reparem o que é que acontece se eu colocar aqui 200 e pressionar apply 200 é o dobro daquilo que estava lá anteriormente e então ele multiplicou por 2 todas as dimensões que aqui estão ok há aqui portanto esta diferença fundamental no que diz respeito à definição de tamanhos podemos utilizar aqui estes objetos podemos ou melhor estes pontos que aqui estão podemos alterar aqui mas com as limitações que já vimos podemos alterar aqui diretamente vamos colocar aqui o cubo 100 por 100 por 100 e temos o nosso cubo preenchido no próximo vídeo vamos continuar a falar sobre a modificação deste objeto nomeadamente no que diz respeito à rotação e depois vamos ver como é que nós passamos deste estado primitivo para um outro estado que é o estado de objeto editável e aí